Você deve saber, se você ainda não sabe, que o seguro viagem internacional é obrigatório, você precisa fazer um. Na verdade, a gente sempre recomenda, mesmo para os lugares que ele não é obrigatório, como nos Estados Unidos, por exemplo, mas é importantíssimo, a gente nunca viaja para fora do Brasil sem um seguro viagem, porque ele é muito barato e ele te cobre aí de qualquer despesa que você pode ter no exterior. E para a Europa ele é obrigatório, com exceção de alguns países, que é Inglaterra, Irlanda, Croácia, Escócia e País de Gales. E às vezes tem um ou outro aí que muda de acordo com a lei, mas geralmente são esses. Todos os outros países que são os mais procurados e turísticos aí da Europa, você precisa sim do seu seguro viagem. Então a gente vai explicar aqui direitinho como conseguir o mais barato, pelo menor preço, todas as dicas que você precisa saber, mas não se preocupe, é que ele é baratinho e super fácil. O que é o seguro viagem internacional? O seguro viagem internacional é um pacote aí de coberturas para te cobrir de qualquer prejuízo ou problema que você possa ter no exterior. Então tem a cobertura de assistência médica, qualquer problema médico que você tiver, seja consulta, internação, tratamento, cirurgia, você vai estar totalmente coberto. Tem assistência a viagem, tem cancelamento de voo, estravio de bagagem, todos esses problemas que você tiver no exterior, eles te reembolsam. Enfim, são várias coberturas bacanas aí que vão te proteger de muitos imprevistos que você pode ter e que são caros. Se acontecem, são raros de acontecer, mas quando acontecem eles costumam ser muito caros. Para você ter noção, uma consulta médica na Europa vai custar 340 euros no mínimo, uma internação, um pronto-socorro, então nem se fala, são preços absurdos e o seguro viagem acaba sendo muito barato. Quanto custa um seguro viagem? Essa pergunta que todo mundo faz logo de cara quando descobre que o seguro viagem é obrigatório para a Europa. Um bom seguro viagem com uma boa cobertura, com uma boa seguradora, acaba saindo em média aí uns 150, 160 reais para 10 dias de viagem, então não é caro. Olha o preço que custa o seguro viagem perto de toda a cobertura que ele te oferece. Como funciona a cobertura do seguro viagem? Ele funciona para toda a Europa ou para o continente que você for viajar, então você vai selecionar lá no caso Europa e ele já atende todos os países, então não importa se você vai visitar vários países na mesma viagem, ele acaba te cobrindo por todos os países europeus. O que avaliar quando for contratar o seu seguro viagem? O que é importante você levar em consideração ou não? Tem muitas coberturas, mas as duas principais que são as que você tem que olhar são assistência médica e extravio de bagagem, que são as mais utilizadas. A assistência médica você tem que ficar atento, porque para a Europa, como o seguro viagem é obrigatório, a exigência é que seja um seguro viagem que tem uma cobertura mínima de 30 mil euros de assistência médica, então olha direitinho o seguro, vê se ele atende esse requisito. Geralmente é o valor que a gente costuma buscar, é esse que a gente falou que custa uns 150 reais, mas já está essa cobertura grande aí de 30 mil euros, então não é caro, você consegue fazer essa cobertura tranquila, não se preocupa quando a gente fala 30 mil euros, parece que é muito, parece que o seguro vai ser caro, mas não é. É o preço dos 150 reais para 10 dias de viagem, o preço é por cada dia de viagem, então quanto mais dias você ficar, maior vai ficando o preço do seu seguro viagem, e quanto menos a mesma coisa. E agora a dica principal que todo mundo quer ouvir, como contratar o melhor seguro viagem pelo melhor preço, onde conseguir o seguro mais barato. Dá para você conseguir muito barato mesmo, esse preço que a gente falou, ele é muito barato já comparado com outros, você já pode pesquisar, mas é o preço que a gente sempre consegue no comparador de preços de seguro viagem, é um comparador sensacional, é um site que você entra, e lá você joga a data da sua viagem, seleciona o seu destino, e ele já faz uma pesquisa em todas as melhores seguradoras do mundo, então são seguradoras muito boas que tem escritório aqui no Brasil e no mundo todo, tem atendimento em português, eles dão todo o auxílio, e eles conseguem preços sensacionais, mais baratos mesmo, do que se você fosse fechar direto nessas seguradoras, por causa da negociação que eles têm, por serem um dos maiores do mundo, então esse comparador é excelente, você entra na hora, em 5 minutos você faz a compra do seu seguro, já imprime a policy, leva com você para entrar lá na Europa, então é super fácil, é barato, está em reais, já está com as taxas inclusas, dá uma olhadinha lá, porque é o lugar que a gente sempre consegue os melhores, os melhores preços, não as últimas viagens a gente só fez por lá, a gente sempre faz por lá, e é muito difícil eles realmente terem o preço um pouquinho maior do que em algum outro lugar, eles têm o preço muito bom. E o legal deles é que eles já fazem um filtro, eles têm vários requisitos, as empresas que estão lá geralmente já são as maiores do mundo, e as principais, que são as de confiança, então você não precisa ficar preocupado, com medo de ter algum problema no futuro, eles já fazem um filtro bem bacana, e as seguradoras que estão lá são realmente as melhores. E aqui embaixo eu vou deixar todos os links para você planejar toda a sua viagem, economizando muito em tudo, e se você gostou do vídeo, dá aquela curtida e se inscreve no nosso canal, e eu vou deixar aqui do lado, gente, a playlist com todos os outros vídeos desse destino para você assistir, e o nosso outro canal para você se inscrever, que tem todas as dicas de uma forma muito mais completa. É isso, galerinha, muito obrigado e uma boa viagem!